Tchau, tchau Eu tenho um Jinx do meu lado, mano Deixa eu ver a Serafine Meu time precisa de engage, mas não tanto, né? Ah, não precisa, vai ser Nautilus mesmo Nautilão da massa, rapaziada Puts, olha a bot dentro dos caras Os caras tá de Serafine, MR Tá de barreira e curar Ai, fodeu, galera Mas não ganha isso aqui não, mano Bora, velho Cadê meu time aqui? Ih! Pô, esse não foi muito worth, velho Olha, esse foi worth, né? Mas nós gastou todos os flash e a MF ainda tem flash Pirei que a gente ganhou isso Eu achava que a gente não ia ganhar não, rapaziada Eu achei que não ia ganhar não, mano Tanto que eu falei, né? Na hora Eu achei que a gente não ganha isso E ganhamos, beleza, né? O bom que eu posso ficar dando a unha aqui igual um louco Toma, só tapa, filhão Só tapa, agora eu vou pra base, beleza? Pega, galera We are the people Ai, meu Deus Eu perdi 60% da minha vida? E a bot, hein, mano? Será que esse deu B? Provavelmente Vamos puxar isso aqui logo, mano É o plano Puxa tudo logo Queria dar B não, mano Deixa eu ver se eu aproveito essa janela aqui, galera Dizem que é uma janela A ser aproveitada, né? Olha a janela, hein, galera Olha a janela, olha a janela Pegou, mano, esse grepe? Será que pegou mesmo, mano? Se pegou, pegou, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Se a Riot falou que pegou É porque pegou Ih, olha o roamingzinho dos cria, família Olha o roamingzinho dos cria, velho Fodeu, a gente morre aqui, velho É, mais ou menos, né? 2x2, tá bom Tá bom, tá ruim não 2x2, sogrinha Vi nada, Lilude Vi nada, fio Mata esse cara, velho Esse cara tá atirando, mano Ele tá atirando nós de grandão Olha o cronô Ai Nossa senhora Ainda bem que eu não tô bem Olha o cronô, Roberto, família Olha o Ranger Ranger Como ele vai, hein Vamos ficar telando ele Ranger 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 Beleza, tacou bolinha no nada Se tiver uma Kindred aí, fodeu Aquele gangue motivacional, né? Quem nunca Ai, meu Deus Solta a Ranger Solta, mano Não precisa Vai pra base aí, folgadinho É, aqui é poucas Caramba, que play, né, mano Isso aqui foi bonito, mano Que eu fiz, na moral Ai, meu Deus Isso foi muito clean, velho Por ambas as partes, mano Caramba, isso foi muito rai Ganhando o gameplay, não foi, não? Assim, tudo bem que foi o básico, né? É o que tem que ser feito É o mínimo, né? Do League of Legends sendo apresentado Pra nossa região, acho que foi legal, né? Foi uma gameplay legal, assim, mano Eu gostei, velho Caramba, foi empolgue Ai, meu Deus Ele, nós É aonde isso aí? Tô com medo Nossa, era aqui mesmo, mano Não vou te ajudar, não, amigão Aliás, vou assim, mano Tô sobrando Eu seguro ele pra tu Você sai correndo E é isso Olha esse time jogando, hein, mano Tem cinco pessoas bot, é isso? Tem cinco pessoas bot E nós fez um por um Rapaz Maravilha Ó, eu vou fingir que tem alguém aqui, tá ligado? Esse meu passo é fingindo que tem alguém aqui E eu vou pra cima, ó Mas não tem ninguém do meu time aqui, velho Tô na mente dos caras, rapaziada Eu tô na mente, papo é Eu tô literalmente na mente Não tinha ninguém do meu time E eu só fingi que ia pra cima, tá ligado? Flacha pra assustar o cara que o bombom é seu Ah, Cezinha Pô, Cezinha Já vem deslizando Eu entendi bem que errado ali Mas flachei, né, mano Tá pago o flashinho, meu campeão Já vem deslizando aí Pelo amor de Deus, Cezinha Meu amigo Assustei foi eu, né Esse cara é folgado, hein, mano Olha que cara folgado, rapaz Ajuda aqui atrás aqui, campeão Aqui atrás aqui, Talon Onde que o Talon foi, mano? Pô, o Talon foi buscar o cara na PQP, velho Aqui, filho Mata o cara pra... Boa, 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 boa Pelo menos matou Pô, se o Talon fica com nós na Jinx ali Acho que era melhor, tá ligado? Dá pra fazer um 3v4 ali Mas se nós jogamos juntos, né Nós se separamos, cada um pra um lado E você trouxe Tem um bagulho no lock É roubado, rapaziada Igual, tipo, que é a situação do Talon, mano Ele foi dar chase na Serafina Que flashou Se ele vem ajudar o time Era melhor Porque aí nós deixávamos a Jinx viva Ela dava um dano a mais Nos outros rapazes, tá ligado? Então sempre opta por ajudar seu time, mano Você não pode deixar seu irmão sozinho, né É claro que tem algumas situações Que é melhor você abandonar Mas ali, se ele junta com nós no lock, mano Era tudo nosso, hein O jogo aqui tá a ganho Mas ao mesmo tempo parece que tá perigoso A gente não tá pegando dragão Tamos só ganhando em mapa Mas não parece que é o suficiente Tá mó estranho esse game aqui, mano Nossa, olha o pill que eu tô dando Pra essa Jinx, mano Na moral, esse cara Esse cara quer beijar eu Certeza Olha o pill que eu dei pra Jinx, mano Pra ele não morrer, velho Caramba, olha o pillzinho que eu dei Na moral, velho Isso foi muito insano, velho Seja bem-vindo e valeu pelo apoio no Primezada, fio Só vamos nessa, William Vamos nessa, William Vamos nessa, pai Ai, ai, ai Não tô vendo nada Não tô vendo nada Eu vou pra cima Ai, vamos embora, galera Vamos embora Com ele aí, doidão Senão eu vou morrer Padrinho Paizinho Dá pro talo dar uma atenção ali, não, galera Enquanto eu tava ver o controle de grupo no cara, mano Acho que ele tava em coldazes que eu dei, né É, devia estar em coldazes, de fato, né A cara e a coragem, mano Se der mole, eu grabo Só o grevezinho pra dar aquela forçada Saí fora de fininho Se stunnei ele, mas não foi o suficiente Vou tirar Jinx Olha o Gragas Não é o suficiente o quê, fio? Não é o suficiente o quê? Olha esse Gragas, mano Campeão mais roubado do League of Legends atual aí, ó, galera Olha lá, ele só anda reto, ó Ele não tá nem aí pra nada, não, ó Ixi, apagou a luz Apaga a luz Apaga tudo GG Jogão, rapaziada Pô, não vai ser GG isso aqui Botei até o microfone aqui como se fosse GG Pra poder falar melhor com a rapaziada Calma Vai ter que ser grab ult na Kindred, hein, mano Que aí eu tenho que parar a ult da Kindred Nice For só ult, só volta, velho For só ult, só volta, velho Isso já foi bom demais Olha eu jogando LOL, mano Olha eu jogando LOL, velho Caramba, velho O time todo, na real, também, mano Foi muito cleanzinho, mano Caraca, foi cleanzinho, né, mano Olha, mano Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri